Esse plof place me deixa maluca Puxar meu cabelo, me chama de puta Se me deixa maluca, puxar meu cabelo, me chama de puta Se me deixa maluca, puxar meu cabelo, me chama de puta Se me deixa maluca, puxar meu cabelo, me chama de puta Pra tá novinha aqui no serrão, na base dos cria, nós vamos transar Cê tá com medo, é melhor tu não vir, cê tá sem medo, então pode brotar Pra tá novinha aqui no serrão, na base dos cria, nós vamos transar Pra tá novinha aqui no serrão, na base dos cria, nós vamos transar Cê tá com medo, é melhor tu não vir, cê tá sem medo, então pode brotar Vem que vem no match, match, desce e sobe, sobe e desce Pau entrando, pau saindo, no pique do reverso Vem que vem no match, match, desce e sobe, sobe e desce Pau entrando, pau saindo, no pique do reverso Pau entrando, pau saindo, no pique do reverso Isso é pique de verão, R10, vá mandar pra cá Toma papo, cachorro, toma tampa no bombão Toma papo, cachorro, fogozou cachorra em limão Toma papo, cachorro, toma tampa no bombão Toma papo, cachorro, toma tampa no bombão Toma tampa no bombão, toma tampa no bombão Toma papo, cachorro, toma tampa no bombão Um pouquinho de pretareia pra ela entrar no clima Vem no pique do DJ Lima O traio de consumo dela é o DJ Liberty Cristo